Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo aqui no canal. Você viu que o título é bem forte, sugestivo, aliás, a gente vai falar sobre uma coisa que eu descobri há pouco tempo conversando com um advogado de imigração, o Dr. Joel Stewart. Ele falou, na realidade, para eu dar uma estudada a respeito do assunto, para que eu soubesse um pouquinho mais, para poder esclarecer para vocês como você pode obter o seu Work Permit, a sua permissão de trabalho sendo estudante com visto F1. Gente, é muito sério, é muito fácil, porém, precisa preencher uma série de requisitos que eu vou contar para você aqui nesse vídeo. Bom, então vamos fazer um combinado. Primeiro, aproveita para dar like aqui no vídeo, aproveita para deixar os seus comentários, para também compartilhar com quem você acha que merece ouvir e se informar a respeito desse vídeo aqui e também, se você caiu de paraquedas, aproveita para assinar o canal, fazer parte dos mais de 41 mil inscritos e ativar o sininho das notificações. É sempre muito bacana. Obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela confiança em estar sempre assistindo os vídeos, questionando, mandando sua pergunta. A gente tem o PS Responde lá no meu programa, na CBTV, no Namira, e você pode mandar sua pergunta aqui, eu respondo aqui, mas também respondo na televisão e depois isso aqui vira um vídeo aqui no canal. Mas vamos lá, vamos falar então de visto de estudante e work permit para visto de estudante? Pois é, então vamos lá. Muito fácil você entender algumas coisas. Sim, existe uma situação em que as pessoas podem, na realidade, trabalhar enquanto eles têm um visto de estudante. Enquanto você está aqui com o F1, você pode trabalhar e você pode solicitar, na realidade, um visto, um work permit para você trabalhar. São quatro situações. Eu vou falar de uma específica que eu acho que pouca gente fala a respeito. É quando existe um problema, uma situação econômica muito complicada no seu país de origem e que você, na realidade, não consegue mais obter o seu próprio sponsorship. Você não consegue ter o seu dinheiro para se manter aqui por conta da situação econômica lá. e a saída para você não perder o seu curso, para você não ficar sem estudar, é justamente você pedir um work permit. Tem um nome muito específico que eu vou mostrar para vocês, inclusive, é simples. Porque basta você ter o formulário I-765, que é o de solicitação de trabalho, você vai lá e você coloca Severe Economic Hardship. Exatamente isso, Severe Economic Hardship. O que é isso? Quando você está passando por uma situação de falta de dinheiro por conta da situação no seu país. Então, por exemplo, vamos supor que você veio para cá, você demonstrou lá na imigração que você tem condições de se manter, mesmo o dólar lá no Brasil estando a 3,20, 3,50, alguma coisa assim. Aí acontece uma situação econômica muito forte no país, o dinheiro passa a valer muito pouco, você não está conseguindo ter dinheiro suficiente de lá para te manter aqui, e você chega para a USCIS e diz o seguinte, olha aqui gente, eu não consigo mais me manter aqui, mas eu posso trabalhar. Claro que eles vão falar para você, então tá, você podia ter pedido emprego no seu curso para trabalhar lá no campus. Então, no formulário, no I-765, você vai colocar lá essa situação de Severe Economic Hardship, existe essa opção lá, e você vai escrever, e quando você for escrever os motivos por que você está solicitando esse Work Permit, você tem que colocar de uma forma bastante coloquial, nada de colocar formal, você tem que explicar tudo. Por exemplo, por que você não pode trabalhar dentro do campus, porque não vai ter como você pagar suas contas, por que essa é a melhor saída, você trabalhar part-time fora do seu horário de trabalho, do seu horário de estudo, para você juntar dinheiro para pagar o seu curso, e outra, você tem alguns pré-requisitos nessa história. Um, só pode aplicar quem está há um ano cursando, dois, tem 100% de assiduidade e notas boas, e está realmente numa situação econômica complicada lá no país de origem que não tem mais como você bancar. Mas, Paulo, essa administração pode simplesmente dizer assim, ah, então se você não tem mais condições de ficar aqui, um abraço. Pois é, a informação que a gente tem é que a solicitação desse visto é mais do que 90% das chances que você tem de ser aprovado. Apenas 10% de chances de ser negado. Então, assim, o que o governo não quer é que você pare de estudar. O que o governo não quer é que você simplesmente abandone seus estudos. A partir do momento que você tem o seu work permit, e você vai ter, claro, o seu social security, você vai começar a pagar os impostos. Você vai passar a contribuir com o país. E isso o governo quer. Então, assim, levando em consideração que o seu curso é um curso que você está aqui já há bastante tempo, e você está fazendo e não tem condições de pagar, você pode solicitar esse work permit. É uma novidade, eu acho que é uma novidade de um caso para mim, mas isso existe já há muito tempo. E é uma faca de dois gumes também. Por quê? Porque eles podem questionar, puxa, mas se você aplicou com 4 reais o dólar, 1 dólar, 4 reais, agora está 4,20, como é que você vai justificar isso? São só 20 centavos. Então, quando você for explicar isso na sua carta, junto com a sua documentação, você tem que detalhar tudo muito certinho. Então, qual é a dica que eu dou? Procure um advogado de imigração. Ele vai te orientar. Eu não sou advogado de imigração, foi um advogado de imigração que me disse isso. O Dr. Joel, ele me explicou a respeito. Eu fui pesquisar mais na internet, no site mesmo da USCIS. Mas procure um advogado de imigração. É sempre importante você ter um profissional para cuidar desses assuntos que são muito, muito, muito sérios. A sua permanência nesse país depende justamente de uma situação legal para que você possa ficar por aqui e possa garantir os melhores anos da sua vida. Seja com visto F1, seja com visto de trabalho, seja com visto de turista, seja como for. Tendo um profissional de imigração, um advogado de imigração do seu lado, pode ter certeza que você nunca vai passar perrengue por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Então, faz assim. Aproveita, faz aquele nosso combinado, dá um like. Se você quiser, aproveita. Pode me seguir também no Instagram barra soupaulossérgio, está aparecendo aí para vocês. Você pode também aproveitar para me seguir no meu Facebook e você pode também deixar todos os seus comentários que eu estou aqui sempre para falar com vocês. Olha só, grupo de WhatsApp. A gente já está no 9. Daqui a pouco eu vou criar o grupo 10. Então, corre lá os grupos. Os links todos estão aqui na descrição. Existe uma série de regras para você participar. Quando você está lá dentro, você vai conhecer as regras. Você vai conhecer o trabalho do Gui, da Flávia, das pessoas do Bruno, as pessoas que estão lá para tirar dúvidas de vocês. E o foco é sempre falar sobre os Estados Unidos. Lembrando que eu estou sempre no ar ao meio-dia, às 5 da tarde, na CBTV. E antes de você ir embora, tenho um recadinho para você do Guia Brasil América. Impedível! Um beijo no seu coração. Eu sou Paulo Sérgio, direto de Orlando. Eu vou, mas assim que tiver alguma novidade, eu estou de volta. Um beijo, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho